Pais queridos, estamos pertinho do dia das mães e eu trouxe mais uma dica aí vocês podem pensar, poxa Tia Kelly, mais uma dica assim tão perto do dia das mães vai dar tempo de fazer? Pois é, essa dica eu trouxe justamente pra quem está muito em cima do prazo não sabe se vai fazer alguma coisa, não sabe se vai dar tempo de ensaiar com as crianças, tem poucas crianças na igreja não tem recursos, então quando tudo diz que não eu trouxe um vídeo dizendo que sim dá pra fazer uma homenagem, mesmo que simples gente, dá pra fazer uma linda homenagem ao dia das mães ontem eu estava lá pesquisando, pesquisando, pesquisando vendo alguma coisa assim bem especial mas que desse tempo ainda de fazer aí eu me deparei com um vídeo e com uma música que tocou muito meu coração eu achei a coisa mais linda do mundo dá pra fazer nas escolas, dá pra fazer na igreja dá pra fazer onde tiver mãe onde tiver mãe e filho e o amor estiver presente dá pra usar essa homenagem dá pra fazer esse tipo de homenagem eu vi umas crianças, gente, saindo da caixa de presente e vamos parar pra raciocinar o que uma mãe mais deseja de presente nesse mundo é um filho bem sucedido é um filho feliz é um filho que estude que tenha saúde que não tenha traumas é uma mãe uma mãe só quer a felicidade do filho esse é o verdadeiro presente de uma mãe um filho feliz um filho bem um filho saudável então essa homenagem é bem simples favorece muito esse sentido de gratidão de querer retribuir do filho reconhecer todo esforço, sacrifício, valor da mãe e a melhor forma de retribuição é honrar todo esse esforço é ser um bom filho é esse presente que a mamãe quer qual vai ser o custo desta programação? esta programação precisa da música precisa que as tias providenciem caixas e embalem com papel de presente façam laços esse é o custo caixa, papel de presente, laço a música vai estar cantada as crianças vão sair dentro da caixa porque elas são o presente e façam plaquinhas pra que as crianças levantem e uma coreografiazinha dentro da caixa mesmo se as crianças souberem a música melhor ainda vai ficar muito mais bonito mas se não souberem não tem problema a apresentação vai ficar linda do mesmo jeito porque são crianças pequenas são poucas crianças então é uma apresentação linda, 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 linda e pra acompanhar esta homenagem eu vou deixar o poema também que fala sobre o melhor presente a criança que diz que ela é o melhor presente e que é o presente que não tem preço dinheiro nenhum pode comprar o melhor presente é a obediência vou deixar também aqui nessa postagem gente, tudo que eu falei vai estar no link na descrição do vídeo que vai encaminhar vocês pro blog então lá eu vou colocar as caixas de presente as crianças saindo da caixa de presente a apresentação do jeito que foi a forma como a igreja conduziu essa apresentação como as crianças saíram da caixa de presente a canção que poderá ser utilizada tem todas as dicas fora essa que eu tô deixando hoje nesse vídeo tem duas outras programações pro dia das mães que a minha mãe é uma rainha e uma outra apresentação que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo é só vocês acessarem os links escolherem o que vocês querem fazer o que está ao alcance o que é melhor o que mais se encaixa e façam gente façam homenagem pro dia das mães porque elas merecem é muita luta é muito esforço é muito sacrifício são noites mal dormidas as mães se preocupam cuidam da casa muitas trabalham fora então ser mãe está cada dia mais difícil não é fácil ah lembrei eu quero agregar também a essa programação uma sugestão da Flávia Greggio sobre as vitaminas para a mamãe vou colocar também lá no blog não é minha é da Flávia a Flávia é quem criou então vou colocar o rótulo do remedinho que são as vitaminas que a mamãe precisa porque realmente precisa de força renovo então vamos aí dar uma vitamina para a mamãe caso vocês estejam em dúvida do que dar de presente para as mães pode também fazer as vitaminas que eu vou deixar lá no blog super legal uma super dica maravilhosa dica da Flávia juntamente com as crianças saindo da caixa de presente e com o poeminha que será declamado vocês podem oferecer de presente para as mamães a vitamina da mamãe então essa é a sugestão do apagar das luzes a homenagem relâmpago que vocês vão poder preparar para a mamãe no dia das mães espero que vocês façam usem que seja benção espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem todos na paz do senhor Deus abençoe o seu ministério infantil o ministério da sua igreja gente não esqueçam de tirar foto tire a foto monte o mural e o mural vai servir para arrecadar fundos para o departamento infantil combinado? se você não sabe do que eu estou falando assista o vídeo do mural que está uma benção muita gente está fazendo está dando super certo e vai ser benção para você também amém? então assista faça a sua homenagem para o dia das mães e faça um mural bem lindo com as crianças se apresentando fiquem todos na paz do senhor amém beijo da tia Kelly tchau quantos presentes lindos o que será que tem dentro deles? um dois três sobre o meu papai mamãe eu não sei o que dizer eu não sei o que seria sem você você me deu amor me deu carinho e hoje eu agradeço com um beijinho mamãe serei sempre seu bebê de agora até quando eu crescer te amo do fundo do coração por isso hoje eu canto essa canção mamãe eu queria agradecer por sempre me amar e proteger seus braços são o meu maior amigo o seu colo estou longe do perigo nessa data especial venho aqui pra te dizer mamãe que eu te amo e preciso de você quero te presentear com algo muito especial dinheiro algum pode pagar toda mãe merece o igual respeito bom comportamento e obediência é o que todo filho deve dar de presente a sua mãe que com orgulho ficará muito obrigado mãe de todo o coração mãe eu te amo demais e quando eu crescer vou te amar ainda mais você ama fofa o que todo mundo e as pessoas não queriam se as pessoas que eu protegem e eu te amo E aí